Quero declarar sobre a tua vida nessa noite que todo o laço do diabo foi quebrado, aleluia O versículo 7, a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro O laço quebrou e nós escapamos, quem pode dar glória? Quem toma posse dessa palavra nessa noite? Quem toma posse desse versículo nessa noite? Chacoalhe alguém que está do teu lado e diga, agora, 8h29 da noite Diga todo o laço que o diabo amou contra a tua vida, contra a tua casa, contra alguém da tua família Acaba de cair por terra! Cadê a glória? Cadê a glória? Comece a adorar, porque laço de morte está sendo quebrado Laço de separação está sendo quebrado Laço de acidente está sendo quebrado Laço de depressão está sendo quebrado nessa noite Laço de enfermidade, Deus está quebrando Eu quero declarar sobre a tua vida, coloque as duas mãos na tua cabeça E diga, o laço quebrou Diga mais forte isso, diga, o laço quebrou Diga, nós escapamos A resposta de Deus para a tua vida é essa, escute Olha o que Deus fala para você Filho meu Porque teu coração está batendo forte assim E ainda está dizendo Coisa linda, adora ele Eu sou teu amigo, filho Cante Filho meu De todas as promessas que eu fiz Pra ti Todas elas no meu tempo Eu sou teu amigo Eu sou teu amigo, filho Cante Igreja, vai E filho meu Tu lembra quando eu disse para Abraão O quê? Eu vou fazer de ti uma grande Coisa linda, vai E filho meu Mas tu lembra quando eu disse para José Vamos obreiros Isso vai E porventura Canta, canta, vai E tem que me adorar, meu filho Em vez de reclamar Deixa o teu louvor invadir o céu nessa noite Pra minha mão Pra minha mão E se movimentar Tu tem que ir para Para de quê? E você tem E tem que me adorar Em qualquer situação Na fornalha Foi pra quê? Foi para te provar Não adianta Não adianta se espelhar Isso comigo não vai funcionar O mundo não gira em volta de ti Foi eu Foi eu quem te criei E lá na cruz do Calvário Isso vai E eu vou te lapidar Meu Deus Estou todo arrepiado Pra quando eu te exaltar O seu nariz não se esquecer E querer empinar Se tu ficar Se tu ficar a reclamar Se tu ficar a reclamar Essa prova eu não vou te tirar Só vai ficar rodando Mas se tu se dispuser Em qualquer momento Tu me adorar Levante a mão desse crente E você vai profetizar Lá em cima Vai, vai E tu me adora E eu visito Eita Vai, vai, vai Tu me adora E eu visito Meu Deus Meu Deus Meu Deus Salavaia Arrampacaia Sai Olha Deus visitando Olha Deus visitando Vai, pega fogo Vai E tu me adora E eu expulso os demônios E tu me adora E eu desfaço Mas tu me adora E eu vivi o Miguel Para lutar por ti Adore, adore, adore Mas tu me adora E eu visito a tua casa Adore E tu me adora E ninguém mais te humilha Tu me adora E eu expulso Mas tu me adora E eu desfaço Meu Deus Mas tu me adora E eu vivi o Miguel Lá dentro da tua casa Porque eu sou dono do céu Mas tu me adora E eu visito a tua casa Tu me adora E eu visito a tua família Tem um anjo saindo desse altar E eu visito a tua casa Só me engrandecer Pra essa vitória Pra essa vitória rapidinho aparecer Mas se tu se dispuser Em qualquer momento E em qualquer momento Tu me adorar No piscar de olhos Esse vento vai Você pode aplaudir a ele Que ele está aqui nesse lugar Se eu fosse você Eu dava uma glória Jesus está na casa Jesus está na casa Faz barulho de adorador Faz barulho que o diabo Não gosta Oh A resposta de Deus Pra tua vida É que o choro Pode até durar uma noite Mas tem uma alegria Que Deus está preparando Pra sua vida Diga pelo menos Pra três pessoas Diga Deus está preparando Uma alegria Pra você Diga Deus está preparando Uma surpresa Procure alguém Até que você não conhece E diga Deus está preparando Algo pra entregar Na tua mão Que vai alegrar O teu coração Agora bota a mão No ombro dele Bota a mão No ombro dela Olha pra ele Olha pra ela E pergunta Canta comigo E diga assim Diga aí crente Pergunta assim Tá chorando Por quê? Se você Tem um Deus Ele cuida Que cuidar De você Coisa linda Diga Ele sabe De tudo Que você O quê? E mandou Te dizer Não Pergunta Pergunta Mais uma vez Diga assim Tá chorando Tá chorando Tá cuidando Profetiza E onde colocar as mãos Eu vou abrir Aí você Aí você canta Não chore Não chore Quem cuida De você Não dó Levanta E Deus E Deus mandou E Deus mandou Te dizer Que o quê? Que vai acontecer E Deus mandou E Deus mandou E Deus mandou Te falar Que tudo Que tudo vai passar Mais uma vez Tá chorando Tá chorando Por quê? Que cuidar de você Ele sabe Ele sabe Ele sabe Ele sabe De tudo E mandou Te dizer Que ele está Pergunta Pra alguém Diga Lembrar Lembrar De onde você Vem Que você Agradeça a ele Agradeça Lembrar De todos Os livramentos Aqueles que você Viu Que você não viu Nem era Pra você Estar Mas Deus O quê? Quem tem promessa De Deus Não morre Esse aí Deus está entregando Ao som da prosperidade Na tua mão Levante Levante E onde colocar Depois desse culto Tu vai prosperar Canta Canta Com a alma Vai Não chore Ele não dorme Não Levanta A gente Que Oh glória E Deus E Deus Mandou Te dizer Que o quê? Que vai Accomplir E Deus Mandou Te falar Que isso Tudo Vai Passar Não chore Não chore Quem cuida De você Não dorme Levanta Tem muita gente Que te ama E Deus Mandou Te dizer Que vai Que vai Acontecer E Deus E Deus Mandou Te falar Que tudo Vai Passar Bate palma E canta E Deus Mandou Te dizer Que vai Acontecer E Deus Mandou Te falar Que tudo Que tudo Vai Passar Não chore Cante E não Chore Quem cuida De você Não dorme Ai meu Deus Olha aí o mistério Me levanta Ei Carabaia Sobe E Deus Mandou Te dizer Que vai O que Que vai Aconte Meu Deus Meu Deus Meu Deus E Deus Mandou Te falar Que tudo Vai Passar Essa Prova Vai Passar Essa Luta Vai Passar E você Vai Se Alegrar Mas Essa Prova Vai Passar Essa Luta E você Vai Se Alegrar Recebe Aí Sabe Aquele Culto De Ação De Graça Ainda Esse Ano Tu Vai Dar Uma Vitória Que Meu Deus Vai Te Entregar É Nessa Marcha Que O Varão Te Convida Pra Você Entrar Pra Você Guerrear Pra Você Quebrar Esse Agridar Ai Jesus Tá Quebrando Jesus Tá Desfazendo Obra De Macumba Recebe Aí Olha O Varão Te Tocando Olha O Varão Te Convidando Olha O Varão Te Tocando Olha O Varão Te Convidando O Laço Quebrou E Eu Escapei O Laço Quebrou O Laço Quebrou E Eu Escapei Você Também Vai Escapar Meu Deus Mas O Laço Quebrou E Eu Escapei Você Também Vai Escapar Mas O Laço Quebrou E Eu Escapei Você Também Vai Escapar Olha O Varão Te Convidando Pra Essa Marcha Olha O Varão Te Convidando Pra Essa Guerra Olha O Varão Te Convidando Pra Essa Marcha Cadê os Guerreiros Cadê os Guerreiros Olha Ele Quebrando Cadê os Guerreiros Cadê os Guerreiros O meu Deus vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar Vai quebrar esse laço terra Mas o meu Deus, o meu Deus vai quebrar Mas o meu Deus, o meu Deus vai quebrar O laço de morte, ele vai quebrar O laço de morte, ele vai quebrar O laço de morte, ele vai quebrar O laço de morte, quebra Jesus O laço de morte, ele vai quebrar Ai, tchau, tchau, barobreiros Jesus tá quebrando o laço aí no velho da igreja O laço quebrou Ai, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau